Havendo número legal e sobre a proteção de Deus iniciando nos nossos trabalhos, está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 44ª sessão extraordinária que, iniciada às 17 horas e 2 minutos, encerrou-se às 17 horas e 29 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. E aí E aí E aí Senhora Presidente, do expediente inicial, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial e remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores que nos assistem na TV Alérgica. Senhora Presidente. Eu pediria o deputado Léo Vieira, seu microfone está aberto. Deputado Léo, se o controle puder fechar... Deputado Léo, não, mas é que vai seguir. Aí, muito obrigado. Deputado Luiz Paulo, pode retomar do início. Muito obrigado, senhora Presidente. Mas, iniciava eu, senhora Presidente, dizendo que recebemos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, como manda o calendário constitucional. A famosa LDO, que vai orientar, no tempo oportuno, a remessa para essa casa da LOA, isto é, da Lei de Orçamento Anual para 2023. O jornal O Globo de hoje fez uma matéria sobre as previsões da nossa LDO, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ali, assinando-o, que, comparada a LDO de 2023 com a LDO anterior e o próprio orçamento, há uma previsão de crescimento de receita de 35% aproximadamente. A receita estimada foi para R$ 121,2 bilhões em 2023, contra R$ 89,8 bilhões em 2022. Poderia, até, senhora presidente, estar eu aqui bastante entusiasmado, porque, se a receita vai crescer 35% e o PIB não vai crescer nem um sétimo disso, seria algo exuberante. Mas o porquê do crescimento da receita? Houve um esforço hercúleo organizado e planejado para a receita subir? Eu diria que não, senhora presidente. Então, como é que tem a previsão de crescimento? Claro, 2021 foram anos profundamente recessivos por causa da pandemia. 23, pelo menos, espera-se e 22 já está sendo assim a partir do primeiro, a partir do mês de março, uma abertura na economia, pelo início da volta da normalidade das entividades industriais, comerciais, da prestação de serviços, etc. E, além do mais, senhora presidente, os produtos básicos, onde incide a alíquota do ICMS, os preços dispararam. A senhora, eu tenho certeza que faz compras alimentícias para o seu domicílio, como eu também as faço. Eu gosto muito de uma feira e sempre que posso um voo. Tomate é 18 reais o quilo, cenoura entre 10 e 12 reais o quilo, um mamãozinho papaya a 6 reais, a senhora já pagou 7. Então, evidentemente, que se todos os produtos aumentam, incide a alíquota do ICMS, a arrecadação também sobe. Isso não se deve a uma nova organização de combate à sonegação, etc. Claro que tem isso também, mas não é só. É principalmente pela elevação do custo dos produtos e houve um assalto no bolso do consumidor com o preço da energia, que vai abaixar agora, porque vai sair a bandeira vermelha, já saiu, e com o preço dos custos do transporte. Um combustível, gasolina, por exemplo, dependendo do posto, quase 8 reais o litro. Então, isso explica a projeção de crescimento do ICMS. De outro lado, Riot Participação Especiais vai ter um crescimento estupendo, estupendo, praticamente de mais do que o dobro em relação ao ano anterior, que é este de 2022, do previsto, saltando de 15 para mais de 30 bilhões de reais, visto que o preço do barril de petróleo hoje está batendo a casa dos 100 dólares o barril. Apesar de ter havido uma queda do dólar, o dólar está em torno de 4,60, isso vai depender muito do jogo dos juros no mundo. Nossos juros, nossa taxa selic está altíssima, na ordem de 12 pontos percentuais, mas, se os Estados Unidos subir um pouco os juros lá, o dinheiro sai daqui e volta para lá. então, a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa análise dessas projeções. Mas eu queria aqui assinalar algo realmente sensível. Tem uma previsão no projeto de lei das direitos orçamentárias que nós vamos estar dando, devia ser investimento, mas estamos dando, 19,8 bilhões de reais de incentivos fiscais. Eu gostaria, senhora presidente, de acreditar nesse número, mas não acredito, porque o Estado não tem como avaliar corretamente, porque não tem uma matriz em sumo produto para simular o quantitativo de incentivo fiscal dado e o retorno desses incentivos em aumento de arrecadação, aumento de renda e geração de emprego. Não tem. Tem sido uma luta nossa na casa, junto com outros parlamentares, inclusive com o presidente André Siciliano, entre outros, no sentido que nós contratássemos aqui no Parlamento Fluminense, e a senhora colaborou como membro da mesa diretora, contratássemos junto a Universidade Federal Rural, Departamento de Economia, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também Departamento de Economia, a construção desse instrumento importantíssimo, que é uma matriz em sumo produto, com sólido banco de dados, para que nós pudéssemos fazer todas as simulações. Infelizmente, isso foi arrancado com grande dificuldade. O prazo está correndo e ela ficará conclusa, espero eu, antes desse ano de 2022 se findar. Para aí, sim, a gente verificar se esses incentivos estão sendo reproduzidos a favor do nosso Estado do Rio de Janeiro. Porque eu até acho que um incentivo fiscal bem calculado o valor e o retorno do mesmo, o impacto na receita, etc., etc., devia ser lançado como investimento. Porque um incentivo fiscal seria um investimento se alguém soubesse, de fato, definir o retorno. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mesmo na época dos algoritmos, milhares, se a senhora entrar agora no Google e fizer lá uns três registros que quer comprar qualquer produto, imaginei um pneu para o seu carro, poucas horas depois, a senhora vai estar recebendo um monte de oferta. O algoritmo lê o seu pedido e manda ofertas. É isso, o grande algoritmo do Google de vendas. E, nesse período, o Estado ainda está incipiente naquilo que nós devíamos estar na frente de todos, que é ciência e tecnologia. Porque aqui tem todos o arsenal maior do Brasil de universidades do Estado, duas, a UERJ e a UESO, e o UESO, não, desculpe, a UERJ e a universidade no norte fluminense, porque a UESO foi extinta, acabou, infelizmente, foi incorporada a UERJ, mas temos todas as nossas universidades federais. Então, nós devemos ser a vanguarda da ciência e tecnologia, e ainda não somos, mas acredito que o seremos, porque a sociedade fluminense, os pensadores do nosso Estado, estão firmemente acordando sobre essa questão. Então, tem que chamar a atenção, porque se a gente vê estaticamente, a receita aumentou 35%, resolveu tudo. Tanto não resolveu, que se a gente não renovar o regime de recuperação fiscal, isso possivelmente acontecerá logo agora, depois de 25 de abril, quando o Supremo vai fazer uma mediação do conflito da proposta de novo regime com o Ministério da Economia, mas, se não entrarmos no novo regime, o Estado volta a quebrar, porque não tem dinheiro para pagar o místico serviço da dívida. A senhora deve estar estranhando, porque místico, porque esse tamanho dessa dívida, impagável, ninguém está convencido que ela, de fato, existe nesse tamanho. Tanto é verdade que essa casa, por proposta do deputado André Siliano, aprovou uma CPI para fazer um pente fino, para fazer uma auditoria nesse serviço da dívida. Dívida que está na casa dos 182 bilhões de reais. Então, são esses os números que a gente desejava comentar nesse expediente inicial, senhora presidente. Muito obrigado. acho que não fugir muito do meu tempo de dez minutos. Não fugiu e os clarecimentos são importantíssimos e necessários para aqueles que nos assistem, nos ouvem, nos acompanham e até para os parlamentares dessa casa. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Ok. Obrigado.